Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida vão ser anunciadas hoje pelo governo. Vamos saber os detalhes ao vivo com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. Isso mesmo. Esse anúncio deve ser feito daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. Tem uma cerimônia com o presidente em exercício Michel Temer. A expectativa, como você falou, é que sejam anunciadas, portanto, novas regras, novas normas para o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Desde que foi criado, o Minha Casa Minha Vida já entregou cerca de 2,8 milhões de moradias em todos os estados do país. Já beneficiou mais de 10 milhões de pessoas em todo o país com mais de 300 bilhões de reais de investimentos. A última entrega foi feita pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério das Cidades em Fortaleza, capital do Ceará, na última sexta-feira, quando foram entregues cerca de 1.900 unidades habitacionais a famílias de baixa renda na capital cearense. Ainda na agenda do presidente em exercício, antes dessa cerimônia do Minha Casa Minha Vida, que está marcada para as 10h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício se reúne com o ministro da Cultura, Marcelo Calero, agora a partir das 10h da manhã aqui no Palácio do Planalto. Depois dessa cerimônia do programa Minha Casa Minha Vida, o presidente em exercício tem uma audiência com o deputado federal André Moura, do PSC de Sergipe, líder do governo na Câmara dos Deputados, e também com os senadores Eduardo Amorim, também do PSC de Sergipe, e Antônio Carlos Valadares, do PSB do Ceará. Na parte da tarde, no último compromisso previsto, por enquanto, na agenda de Michel Temer, está uma reunião com os presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal, esse encontro também aqui no Palácio do Planalto. E bom, Daniel, o presidente em exercício se manifestou sobre a eleição na Câmara dos Deputados, que foi definida já na madrugada desta quinta-feira. No Twitter, Michel Temer deu os parabéns a Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, desejou sucesso ao parlamentar no comando da Casa. Maia foi eleito com os votos de 285 deputados em uma votação no segundo turno, numa disputa com o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. E bom, Daniel, há a expectativa de que ainda hoje o presidente em exercício se encontre com o novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, mas por enquanto não há confirmação sobre o horário em que esse encontro deve acontecer. E Daniel, lembrando aí, o governo do presidente em exercício, Michel Temer, completou dois meses esta semana. A reforma administrativa com o corte de despesas e o reforço em programas sociais, como o Fies e o Bolsa Família, foram algumas das medidas de destaque nesse período. Vamos ver. Já se passaram dois meses completados nesta terça-feira. Na economia, medidas para sanear as contas públicas. Entre elas, aquele mito dos gastos à inflação do ano anterior, iniciativa também assumida pelos estados, que tiveram a dívida renegociada com a União. A sintonia fina com o Congresso foi outro resultado. O diálogo permitiu a aprovação de uma nova meta fiscal para este ano, além da lei que qualifica as nomeações para empresas estatais. O dever de casa ainda incluiu um pente fino em benefícios da Previdência, o que pode gerar uma economia de mais de seis bilhões de reais. Isso sem esquecer a área social, com reajuste médio de 12,5% no benefício do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e do programa de financiamento estudantil, com 75 mil bolsas para o segundo semestre. Michel Temer também passou uma determinação à Força Aérea Brasileira para o transporte de órgãos para transplantes. Que se mantenha permanentemente um avião no solo, à disposição, para qualquer chamado. Nos 60 dias da gestão Temer, as Olimpíadas do Rio de Janeiro foi outro destaque. Aumento no contingente de segurança, quase 3 bilhões de reais para o Estado, investir nos jogos e a entrega de todas as instalações olímpicas. Nós queremos nos confraternizarmos com todos os povos do mundo nesta reunião histórica. Recuperar a economia, ampliar a produtividade e gerar mais empregos. Esta é a ideia do programa de parcerias de investimentos que foi debatido no Rio de Janeiro entre representantes do governo federal, empresários e especialistas. Retomar o crescimento econômico com mais produtividade e redução das despesas públicas. Essas são algumas das metas do programa de parceria de investimentos do governo federal. O projeto Crescer, lançado este ano, e que tem como foco as concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, energia, óleo e gás. O secretário executivo do programa participou nesta quarta-feira de um encontro no Rio de Janeiro para discutir o assunto e disse que todos os novos processos de leilões e licitações serão realizados com cuidado e transparência. Nós vamos fazer da maneira mais adequada, da maneira mais correta, da maneira mais transparente, da maneira mais clara, para que efetivamente todos os participantes, não só os brasileiros, mas os investidores estrangeiros, possam fazer os estudos, fazer as análises. E essas práticas, esses prazos, são o que existe no mundo. Então nós não vamos aqui perder a oportunidade de nos valer de experiências que têm sido bem sucedidas para querer inventar coisa nova, como se fez no passado. Entre os setores-chave para o programa de parceria de investimentos do governo federal estão mobilidade urbana, saneamento, logística e eficiência energética. Para o secretário executivo do programa, Moreira Franco, além do crescimento da economia, da produtividade e dos investimentos, o objetivo também é a geração de empregos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é parceiro do programa. Além de financiar, o BNDES também fornece apoio técnico aos projetos. O banco tem um conhecimento setorial muito forte, então ele é o parceiro ideal para poder fazer esse tipo de estudo setorial, ajudar no desenvolvimento dos projetos, dar todo o apoio técnico necessário até a efetiva desmobilização do ativo. Começa amanhã o início do prazo para a conclusão da inscrição dos candidatos pré-selecionados no FIES referente ao segundo semestre deste ano. A prorrogação foi por conta de ajustes no sistema relativos à mudança de faixa de renda que passou de 2,5 para 3 salários mínimos por pessoa da família. Esta edição do FIES teve 294 mil inscritos entre os dias 24 e 29 de junho. Para saber as informações, basta acessar o site do FIES. E por falar em educação, o Enem deste ano registrou um aumento de 46% no nome social, aquele pelo qual transexuais e travestis preferem ser chamados. Desde 2014, o Ministério da Educação permite que os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio façam essa escolha. Vamos ver na reportagem de Luana Karen. Aos 18 anos, Gabriela passa o dia estudando. Ela vai fazer a próxima edição do Enem. Há dois anos parou de frequentar a escola por causa do preconceito contra sua identidade de gênero. Eu sempre jogava bolinha de papel, pedaço de giz, tem aquele spray de água também. Aí ia lá na editoria e elas mandavam ignorar. Elas falavam, por que você vem assim? Aí elas não faziam nada. No Enem, Gabriela se inscreveu com o nome social, aquele pelo qual a pessoa se identifica, como ela gosta de ser chamada, de acordo com a sua identidade de gênero. É muito mais confortável, muito mais gratificante, é um sentimento de... Você fica mais animada, sabe, para poder fazer o concurso, fazer o Enem com o seu nome social. Além da Gabriela, outras 407 pessoas vão usar o nome social na próxima edição do Enem. Um aumento de 46% em relação à edição do ano passado. Desde 2014, o Enem autoriza o uso do nome social. Para ter direito, o travesti ou transexual deve fazer a inscrição no mesmo período que os demais candidatos. Encerrado o prazo de inscrições, o pedido de uso do nome social deve ser formalizado pela internet. É um grande avanço você ter hoje o nome social, primeiro passo. Que as travestis, homens, trans e mulheres, transexuais, ela pode se apresentar agora pelo seu nome. E a tendência agora é de você aumentar muito mais esses nomes e essa projeção de nomes que pode acontecer agora em todo esse caminho. Para Marcelo, a possibilidade de utilização do nome social abre espaço para a inclusão por meio da educação. Essa quebra de paradigma, o que ela acaba acontecendo? A tendência de você ter agora médicos, um homem trans sendo médico, uma travesti médica, uma mulher transexual, um engenheiro, advogado, advogada. Você vai gerar vários profissionais e saber que todos podemos estar inseridos. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia com as novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continuem com a gente, NBR TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Obrigado.